Agora família, fazer uma entrega aqui, que eu vendi uma ferramenta na OLX, vamos encontrar um cara lá no mercado, vamos que vamos Vamos na manha né, o chão tá molhado, pra não derrapar, tá frio hein, hoje amanheceu frio hein família Hoje amanheceu frio, nem gosto, gosto pra carai de frio, só com a jaqueta aqui mano, mano, eu gravei um vídeo ontem, foi stiquei o bodão hein, foi 100, 110, blá 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 Bagulho até vou olhando a minha canela tio, que ela tava usando no cabeçote, ia trocar junto, mas enfim, como é que a bateria da câmera acabou velho, nossa fiquei puto velho Acontece, agora carreguei, agora vai gravar essa porra aqui, vamo lá Um minuto até hoje Pra que com o cara 10 horas mano, dá pra chegar suave ainda, dá um govazinho na quebrada Olha o chevetão, a bala Puxa ainda vou comprar o chevetão família, vou comprar o chevetão não, turbão Haha Agora eu vou se sentir Putz, que caminho eu vou fazer? Tá, vencei Nossa, quanta lama aqui velho Lá vem a moto de igia ainda mano Será que eu dou uma quebradinha nele ali? Ah, vou dar mano, o cara tá lentão Nem sente Nem sente vai Aqui é só o ar hein, tá lisinho tio Ah, ave Ixi É louco Cê sentinha, só pra sentir aquele frio Mano, meu frio já tá no osso já hein Tá igual tipo, eita pega poxa Quebrada venceu o que fala Quebrada venceu né Deixa eu ver Ixi, a PM tá andando Fica esperto Será que eu dou um govazinho? Será que eu dou um govazinho? Será que é aquilo ali? No chão Tá escrito os números lá, doidão Vamo lá família E a quarentena de você? Tá como? A minha tá um mec Tô saindo pra caralho né Entregando currículo Já lembro que segunda-feira volta tudo é normal Dia 15 né, se não me engano Caralho, quase caí mano Final da frente fui Caralho, essas pedinhas do mal tio Comprar aqui ó, que tava menos sujo Asga rapidão lá mano Ixi, sem neura Ficou fazer dois vídeos hein Pra render mais Hehehehe É boy Pode ir daqui velho Pode ir bem aqui Fia 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 Fia